A Prefeitura de Sorocaba está com a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo. Vamos conversar com o Walter Calles, que tem as informações sobre isso. Boa tarde para você, Walter. Olá, Felipe. Muito boa tarde a você e todos que nos acompanham. A Secretaria da Saúde iniciou a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo nas 32 unidades básicas de saúde. O objetivo é intensificar a vacinação em crianças a partir de seis meses a adultos de 29 anos, conforme a avaliação da situação vacinal. Já os adultos de 30 a 49 anos também poderão se vacinar. A aplicação ocorre das nove às quatro da tarde. A campanha termina no dia 31 de agosto. Felipe, profissionais da Secretaria afiram que nesta campanha os pais são importantes no processo de controle dessas doenças. E devem comparecer aos postos, levando a caderneta de vacinação para avaliação e também para registro. A vacina tríplice viral aplicada na campanha protege contra sarampo, rubeula e cachumba. Até o momento, Sorocaba registrou quatro casos confirmados de sarampo em 2020. No ano passado, foram 76 casos confirmados da doença. E o principal recado, não é, Felipe? É que os pais realmente levem seus filhos para essa importante campanha de vacinação. A gente sabe de toda a preocupação que existe em relação à pandemia, ao coronavírus, mas seguindo todos os protocolos de segurança, utilizando máscaras, álcool em gel, e seguindo as recomendações aí de todas as entidades de saúde, é possível sim fazer essa vacinação, que é muito importante também para todos que estão na lista desta campanha. Volto com você, Felipe. Obrigado, Walter, pelas informações. Tem toda razão com relação à vacina.